Sim, bom, agora nós estamos já na fase final, porque os trabalhos já passaram por uma pré-seleção e já foram para o júri. Então o júri agora está avaliando e a premiação com a divulgação dos vencedores será no dia 16 de dezembro, no Palácio de Cristal, às 19 horas da noite. Qual é a edição desse concurso e qual foi o resultado dos concursos já realizados? Sim, nós estamos na nona edição do concurso. Nós tivemos ao longo dos anos resultados muito bons e neste ano nós tivemos contos de vários pontos do Brasil e de uma qualidade muito boa. Eu acredito que o júri vai ter um trabalho muito difícil selecionando o vencedor, porque trabalhos de qualidade literária e também abordando o tema de uma maneira muito profunda, muito competente. Sim, neste ano nós escolhemos o tema da vida, o valor da vida e como a encarnação do verbo no ventre puríssimo de Santa Maria, o nascimento do Senhor Jesus em Belém, nos mostra o grande valor da vida humana, porque Deus assume a nossa humanidade. Um dos prêmios para mostrar que é esse aqui, não sei se vai dar, mas é um tablet, é um Samsung Galaxy, que nós estamos dando para o primeiro de cada categoria. Nós temos crianças, jovens e adultos e também os cinco primeiros de cada categoria ganham também livros. Quando vai ser a premiação, o local, o horário? Sim, eu faço o convite, porque a premiação é aberta ao público em geral e nós teremos apresentações musicais natalinas neste dia, com alguns professores da Escola de Música da UCP e também com o Conjunto Coral do Rio de Janeiro, que vai fazer a apresentação de músicas natalinas. Então, eu faço o convite na sexta-feira, dia 16 de dezembro, às 19h, no Palácio de Cristal.